É o momento de celebrar as conquistas que já alcançamos, conquistas no mercado profissional, na nossa vida privada também, nas relações entre homens e mulheres, mas é um dia também de lembrar que ainda temos muito mais a conquistar, afinal as mulheres ainda recebem menos que os homens para exercer funções semelhantes. A nós mulheres ainda é resguardado praticamente todas as funções do campo doméstico, essa equidade ainda na vida privada ainda demora um pouquinho para a gente alcançar. E fora a violência contra a mulher, os assassinatos de mulheres e a violência de uma forma geral, vem crescendo no nosso país e no nosso estado mais que em outros estados brasileiros. Então são preocupações que a gente deve ter e essa data é para que a gente possa pensar um pouco nessas novas conquistas, mas também sem esquecer o que nós já avançamos, o que foi conquistado, o que foi alvo de tanta luta por tantas outras mulheres. E ao mesmo tempo aqui deixar uma mensagem de muita felicidade para as mulheres paraibanas e pessoenses, mulheres que são guerreiras de luta, de coragem, de força, que criam seus filhos, que trabalham, que têm sua vida profissional intensa, mas que não deixam de perder a ternura. Então um feliz dia da mulher para todas as mulheres pessoenses.